Eu vi esse momento em meus sonhos. 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 Galera. Nossa cara. Eu não sei o que falar. Galera. Nossa. Muito linda galera. 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 Olha isso galera. 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 Eu não sei. Galera. Galera. Vamos rumo aí a 100 mil inscritos. Galera. 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 Show de bola. Galera. 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 A 100 mil inscritos. Galera. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri